O Agenda começa com uma super novidade, a série de livros Fazendo Meu Filme da escritora Paula Pimenta está completando 15 anos e para celebrar ela ganhou uma adaptação audiovisual. Os fãs vão poder acompanhar nas telas a história de Fanny, uma jovem de 16 anos apaixonada por cinema. Paula Pimenta contou tudo do filme para a gente. Olha só. Ai, se a minha vida fosse um filme, como seria o trailer dele? O Longa Metragem Fazendo Meu Filme é a realização de um sonho meu e dos meus leitores também. Porque desde que eu lancei o livro, em 2008, o que eu mais ouvi, o que mais me escreveram foi faz o filme, faz o filme. Então, finalmente, agora o filme está no ar para todo mundo poder assistir. Então, realmente, é um sonho realizado. Primeiro, a gente apresenta a protagonista. Quer dizer, sonho. Os amigos dela não podem faltar. Esses são a Gabi, a Nath, a Pri, o Rodrigo e esse é o Léo, o meu melhor amigo. Léo! Eu fiz questão de participar de todas as fases do processo. Tudo começou com o roteiro. A Bruna Horta é uma roteirista daqui de BH. E a gente sentava e olhava como é que a gente ia transpor aquele livro ali para o formato de filme. E acho que deu muito certo. Os leitores estão elogiando bastante. Os diálogos do livro estão ali presentes no filme. Isso é uma coisa que agradou muito. E depois também, com o roteiro pronto, eu participei da escolha do elenco também. Tudo. Trilha sonora, até o figurino. Tudo, tudo passou por mim. Porque eu realmente fiz questão disso. Desde o começo eu avisei que eu queria, assim, durante as filmagens. E eu me mudei para o Rio de Janeiro por um mês. Acompanhei, né, em tempo integral aquelas filmagens ali. E foi muito bom. Para ficar ainda melhor, a gente precisa de uma linda história de amor. Que depois eu explico melhor. E é claro... Lá aí! Uma vilã. Até parece. Fazendo meu filme completou 15 anos, né? E os leitores, né, desses 15 anos vieram aí no caminho. E todo mundo muito empolgado com esse filme. Agora, muita gente também que não tinha lido o livro ainda, está vendo o filme. E está adorando, né? E curioso para ler os outros livros da série. E isso está sendo muito interessante também. Eu estou adorando, né? Ganhando novos leitores. Mas nada disso faria sentido sem um conflito, né? Eu passei no intercâmbio. Pode fazer as malas e se despedir dos seus amigos. E os meus leitores mineiros, né? Eu só tenho a dizer que eu espero que estejam se sentindo representados, né? Nos livros, nos filmes. Porque isso era uma coisa que eu sentia muita falta. Até na minha adolescência, quando eu virei uma grande leitora, assim, eu sentia falta de livros passados em BH. Então, agora eu recebo muitos recados de leitores que falam Nossa, eu quero ir em Belo Horizonte para conhecer a cidade da Fani, né? Então, isso é muito bom. Está levando o BH para o Brasil e para o mundo, né? Eu peço o maior tempo da minha vida com uma coisa que eu nem sei se eu quero. Então, você vai ficar longe de todo mundo, é isso? Quando você for viajar, eu vou ficar com quem aqui na escola? Sozinho? Ô, lesado, o Leo está gostando de você, você não percebeu, não? Adivinha quem é? Eles estão ficando? Fani, não me tira da sua vida, não. Você teve a sua chance. Não vem achando que eu sou a vilãzinha não, tá? E essa toalha branca na sua cabeça ficou muito bonita, hein?